E aí você, como que você chegou nesse mundo de organização? Como que surgiu? Porque você já trabalhava com isso no Brasil? Já trabalhava. Comecei no Brasil e trouxe pra cá. Foi pelo seguinte, eu pensei no meu filho, que eu saía cedo pra trabalhar e voltava no final do dia. Então assim, os cuidados do meu filho eram com outra pessoa, né? Outra pessoa tomava conta dele. Tá, no Brasil. No Brasil. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer pra que eu pudesse ter mais tempo pra ele sem deixar de trabalhar. E foi numa conversa, numa academia, né? Guardando os filhos no judô, que eu e uma amiga começamos a conversar sobre isso. Ela é uma pessoa super organizada, foi a minha primeira parceira de organização. Ela disse que um casal de amigos estava casando e precisaria de ajuda pra poder organizar tudo na casa nova. Ela me perguntou, você não topa fazer comigo? Eu falei, caramba, que interessante. Eu tava pensando no que fazer de diferente como profissão. Sim. Pra que eu tivesse mais tempo pro Gabriel trabalhar. Ah, tá. E daí eu falei pra ela, olha, eu topo, eu vou fazer um curso de organização, você me dá uma semana, daí a gente conversa. Você sempre gostou de organização? Não. Adoro. Quando eu morava com meus pais, eu era daquela pessoa que abria o guarda-roupa e rezava pra não cair nada. Mas depois da organização, eu entendi o porquê da organização, o porquê ser organizado. É difícil, não é fácil você manter, você ter tudo organizado. Só quem entende é que valoriza isso. E aí lá atrás, então, você fez um curso pra atender esse... Exato. Fiz um curso pra entender a organização. Tá. Como dobra, os padrões de dobras. Foi um curso básico pra eu entender. Gostei muito. E foi... Fizemos... Acho que é essa área que eu vou, então. Exatamente. Eu acho que é isso que vai dar certo. Uhum. E aí eu falei pra... Pra essa minha amiga, eu tô pronta, vamos fazer a casa desses seus clientes? Vamos. Desses seus amigos? Vamos. E aí fizemos a casa deles. A casa vazia, tudo lindo, novinho. Então, organizamos cozinha, lavanderia, dispensa, toda a parte de... Antes deles entrarem. Antes deles entrarem na casa. Eles estavam viajando de lua de mel e nós estávamos organizando a casa. No carnaval de 2015. Tá. Organizando tudo. A casa ficou incrível, rendeu fotos maravilhosas. E daí foi o nosso primeiro trabalho. Não remunerado, claro. Não foi remunerado? Não foi remunerado, porque a gente precisava de experiência. Entendi. Eu precisava de experiência. E eu sempre falo pras pessoas que conversam comigo que querem essa profissão. No início, a gente trabalha pra ter fotos, pra ter conteúdo pra mostrar. Sim. Não é fácil. Então, foi um trabalho gratuito que rendeu, que durou uma semana, dez dias, mais ou menos. Sempre com horários reduzidos. Tá. Que essa era a proposta. Mas deixa eu entender. Vocês foram lá na casa, vocês ficaram uma semana organizando a casa? Isso aí. Todo dia vocês iam lá um pouquinho? Todo dia a gente ia um pouquinho e organizava uma parte. Tá, mas dá pra fazer isso num dia ou não? Não. Não dá pra fazer isso num dia. Não dá pra fazer num dia. Dependendo do que tem, né? Tá, entendi. Porque hoje eu consigo organizar um closet num dia só, num período. Tá, então é uma constante, né? Exato. Você vai alguns dias pra organizar a casa da pessoa. Exatamente. Então vocês ficaram uma semana, dez dias organizando a casa desse casal e não ganharam nada. Mas ganharam muita experiência. Exatamente. E fotos. Experiência que é o melhor. Sim. Pra mim valeu muito, né? Porque eles começaram a divulgar pra amigos, pessoas que viam, gostavam, eles falavam quem fez. E daí surgiu a primeira empresa da minha e da Mariana, né? Que é essa minha amiga. Hoje mora em Portugal. E foi a primeira empresa que surgiu da gente como personal. É legal porque você começa a pegar gosto, porque quando você entrega o seu trabalho e você vê que a pessoa fala, ah, eu não acredito. E aí você fala, nossa, realizei um bom trabalho. E aí você se motiva pra ir pro outro, né? É sempre assim, então. É muito gostoso. Eu sempre, quando converso com as pessoas, eu sempre falo de uma cliente específica que me deixou encantada com o meu trabalho, né? Às vezes a gente não valoriza tanto, né? O nosso próprio trabalho, né? Ela veio através do Instagram, porque viu essas pessoas divulgando no Instagram. Ela não me conhecia, não sabia quem era ela. Hoje eu sempre pergunto quando chego, né? Pela experiência que eu já tenho, a profissão da pessoa. Até pra eu entender o estilo de vida, pra aplicar, pra o trabalho ser mais efetivo. Mas no início não. Ela contratou, cheguei lá, conversamos. Concordou com o Valor Legal, entrei pra trabalhar. E ela me deixava sozinha na casa. No primeiro dia, eu organizei todo o closet dela. Closet e sala. Quando ela chegou à noite em casa, ela me ligou. Flávia, eu não tô acreditando. A acústica da minha casa tá diferente. Ela é musicista. Ai, você nem sabia. Não, e ela percebe isso. Ela vai falar, ela vai cantar dentro de casa, ela percebe. Ela falou, a acústica da minha casa mudou. Uau. Você mudou uma vida. Eu fiquei na piada agora. E eu falei, meu Deus, o trabalho muda vidas. É. É muito legal e é muito gratificante. Em âmbitos que você nem imaginava. Exatamente. E é muito gratificante, de verdade. Que lindo, né? E a gente transforma a vida de uma pessoa. E daí, ela não quer mais ficar sem você. Exatamente. Isso é muito bom. E aí, você... Lá, então, começou. Começou uma nova paixão, um novo desafio. E você foi galgando. E aí, pra quem que você... Era pros amigos indicados. Sim. E aí, você ia junto com a Mariana. Sim, nós íamos juntas. Vocês eram parceiras, né? Tiremos parceiras. Trabalhávamos juntas. Então, nós começamos a oferecer, pensar. Como a gente pode aparecer pras pessoas. Isso, que é importante. Exatamente. E aí, nós... Como a Mariana tem muitos contatos, né? Nós começamos a oferecer pra artistas. Pessoas influentes na internet. Entendi. Então... Como parceria. Como parceria. E daí, eles foram aceitando, né? Muita gente critica esse método, mas ele foi um... É super válido. Super válido pra gente. Porque era uma troca. É uma troca, exato. A pessoa precisava de organização. E eu precisava aparecer, né? Nós precisávamos estar sendo mostradas, né? Pras pessoas. Sim, evidência. Essa palavra que usa, em evidência, exato. Então, foi uma parceria muito proveitosa, muito feliz. Deu super certo pra gente. E daí... Mostrando no Instagram. Fazendo os vídeos, fotos antes e depois. Isso aí. E as pessoas... E as pessoas comprando a ideia. Exatamente. E era oito anos atrás. Estava surgindo, mais ou menos, né? No Instagram. Isso aí. Hoje tem mais profissionais, mas antigamente, assim, quando surgiam, né? As pessoas não sabiam que elas precisavam de outra pessoa que organizasse da forma correta a casa, o trabalho, o que quer que seja, na vida delas, né? E a importância disso, a gente... Eu sou uma apaixonada por organização. Não consigo muito, mas eu tento, né? Do meu jeitinho ali. Eu vou na Dollar Tree, eu compro as coisinhas. Porque aqui tem acessibilidade. Vou no Target. Então, eu tento organizar. Ainda falta muito, né? Porque eu tenho três pequenos, mas eu tento deixar o mais organizado possível. Então, se eu entrar na minha dispensa agora, da minha cozinha, eu comprei os... Os potinhos, né? Os potinhos, as cestinhas e tal. Eu tenho deixado da minha maneira, mas eu sei que uma profissional vai entrar ali e vai melhorar o que eu já fiz. Mas tem gente que não tem nem noção. Não, não tem. E fala, o que eu posso fazer aqui pra melhorar? E aí, a pessoa consegue economizar tempo, dinheiro. Dinheiro. Porque ela vai ter ali, visualmente falando, uma estratégia pra ela viver melhor no dia a dia, né? Então, é um investimento. Então, a gente fala, ah, isso é coisa de rico. É só rico o que faz. E é pelo contrário. As pessoas têm que organizar a vida, principalmente da casa, pra elas trabalharem melhor, ter uma dinâmica melhor e economizar mais dinheiro no futuro, né? Exatamente. Então, a organização é super importante por causa disso, né? E não é que, ah, eu não sou organizada e vou ficar assim. Não, a organização, ela vai muito além do que a gente vê só no visual. Ela organiza a sua mente, ela organiza a casa de uma musicista que você nem sabia, ela organiza o seu eu, assim, o seu interior, né? Tem até uma série na Netflix, né? Da Mary Kondo lá, que fala muito sobre isso. Então, eu falei antes da gente começar aqui, a ordem, a beleza e o padrão regem o nosso cérebro. Andam juntos. Se o nosso cérebro não tiver ordem, padrão e beleza, visualmente falando, ele não consegue trabalhar, né? Por que a gente se arruma? Por que a gente veste roupas bonitas? Por que a gente não vai fazer isso com a nossa própria casa? Com certeza. Que é o lugar que a gente vive, né? Vive, exato. Exatamente. E na, na, uma coisa em destaque que eu gostaria de falar é que na pandemia, né? Você disse que não é luxo, organização não é luxo, de verdade não é. Na pandemia, muitas pessoas começaram a abrir os horizontes, abrir as suas mentes em relação à organização. De verdade, não é luxo, organização é uma necessidade. Na pandemia, muita gente, quer dizer, muita gente não, todo mundo teve que ficar em casa e daí as pessoas começaram a ficar incomodadas com o que viam, né? Porque quem trabalha fora faz o que? Fecha a casa, deixa a bagunça lá e só volta a noite. Exatamente, sai de manhã, toma café, tchau, quando volta, dormir. E assim, é um ciclo, né? E você não presta atenção na sua casa. Eu conquistei muitos clientes na pandemia por conta disso, a necessidade. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar em casa, né? Então, hoje a organização é uma necessidade. Você precisa de organização para viver, para ter regras, né? A sua produtividade aumenta, você economiza. Tudo isso que você falou, assina embaixo. Sim, eu falo para o meu marido, né? Que a gente quer ficar milionário, em nome de Jesus nós ficaremos. E o sonho dele é ficar milionário, óbvio, para ter facilidades. E para ter as coisas materiais que a gente fala, que o propósito de ficar milionário não é ter coisas materiais, mas também é. Então, ele fala, não, porque eu quero ter um barco, eu quero ter um jatinho e não sei o quê. E eu falo, Rafa, eu quero ter dinheiro só para eu ter alguém que eu possa chamar toda semana para arrumar minha casa, igual de revista. Esse é o meu sonho. Porque é difícil manter, mas quando você tem acesso e conhecimento, você consegue manter a sua casa igual a de uma revista. Com certeza, com certeza. Então, eu brinco com ele, que eu fico nos Instagrams, eu fico apaixonada. E tiro várias ideias também, né? Eu também tiro. Do Instagram, que hoje é uma ferramenta incrível que você pode receber. Existe aqui nos Estados Unidos, você conhece com certeza aquela container store. Opa, é a Disney da de personal organiza. Meu Deus do céu, que loja é aquela? Incrível. Pensou em organização, ali tem tudo o que você precisa. Para organizar boné, para organizar bola, tudo. Mas aí, igual eu, eu sou uma leiga, uma curiosa em organização. Mas eu entro lá, eu não sei o que comprar. Porque eu preciso de uma profissional que vai me falar, ó, aqui vai ficar bom isso, aqui vai ficar bom isso. Porque quem tem experiência já tem uma visão diferente, entra num ambiente, ah, aqui eu acho que eu posso por isso, por isso, por isso, né? Então, por isso que existe você. O erro de muitas pessoas é comprar os produtos antes de ter a consultoria de uma profissional, né? Eu já entrei em várias casas para começar um projeto. O cliente falou, olha, eu já comprei tudo isso aqui, já tenho tudo isso. E muitas vezes não, não, a gente acaba não usando tudo. Porque a pessoa compra sem critério e, às vezes, aquilo ali, o tamanho não é bom. A funcionalidade daquele produto não vai funcionar, não vai ser útil para a casa dela. Então, é sempre bom adquirir produtos organizadores, depois da consultoria como profissional. Pessoal, segue ela aí no Instagram, é FT Organizer, para vocês também tirarem várias ideias e também poder contratar o seu serviço, né? Flávia, aqui nos Estados Unidos, né? Você veio com... Você tinha clientes lá, você já estava, né, consolidando a sua profissão. Aí, chegou aqui, você teve que recomeçar. Porque daí, essa profissão demanda muito contatos, networking. Então, você precisa estar sempre em evidência ali para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Como foi esse recomeço aqui? Como que você foi para eventos? Você foi para a igreja? Você foi para onde que você foi? Para conhecer pessoas que você poderia oferecer o seu serviço. Foi difícil, né? Mas, quando lá atrás, quando a gente estava planejando, eu também já estava planejando... Sim. Que caminho tomar quando chegasse aqui, né? Primeiro, porque quando a gente vem como estudante, a gente não pode trabalhar, não pode exercer atividade remunerada. E aí, eu pensei, caramba, por quanto tempo eu vou ficar apagada, né? Aqui, eu não conheço ninguém lá, muita gente já me conhecia. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, desde lá do Brasil, eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas daqui, influências daqui, e fiz tudo de novo, como eu fiz no início da minha carreira no Brasil. Uma pessoa daqui, muito influente, mandei uma mensagem pelo Instagram, me apresentei. Já tinha organizado a casa de amigos dela no Brasil, eu acho que isso ajudou um pouquinho. E falei para ela, estou indo morar em Orlando e queria oferecer para você a organização do seu closet, para você me conhecer, conhecer o meu trabalho. E, para minha surpresa, uma querida, ela respondeu, acho que menos de uma hora, caramba, que legal, super top, quanto que você vem, vamos agendar. Então, antes de eu organizar a minha casa, eu estava na casa dessa pessoa organizando, e daí começou, né? Como era uma atividade não remunerada, era para a pessoa me conhecer apenas, e ela foi me divulgando, e daí fazia para uma amiga, e tirava foto, ia sempre fazendo stories para poder já movimentar, né? E fazendo os hashtags para engajar daqui. Então, fui no mesmo caminho que a comunidade brasileira. É brasileira, né? Brasileira, exato. Então, tinha comunidade brasileira junto dela. Sim, sim. Eu só fui atender uma família americana na pandemia. É. Quase 18, 19, 20, dois anos depois que eu cheguei. Foi logo no início da pandemia que o público americano começou a me contratar. Então, você começou assim, através de uma influencer também, e as pessoas começaram a conhecer o seu trabalho e te chamar. E comecei também a participar, fiquei sabendo de um grupo de networking que tem aqui na região, né? Hoje tem diversos. Sim. Mas eu também comecei a me conectar com pessoas, tem network, é tudo. Tudo, né? Então, em cada reunião eu me apresentava, sempre tinha gente diferente. E é legal, muitas vezes, num grupo, a pessoa pode não precisar do seu serviço. Mas, numa conversa dela com outras pessoas, quando surge a frase, preciso de uma organizadora, a pessoa vai lembrar, opa, eu conheço a Flávia daquele grupo, então vou indicar. Sempre, né? Sempre, sempre. Que legal. Então, você foi galgando, foi entrando na casa das pessoas e fazendo. E como que funciona assim? Se eu quiser chamar você, eu chamo por partes. Ah, eu quero o closet, eu quero a cozinha, eu quero... É assim que você faz ou você faz um combinado de tudo? Como que funciona o seu serviço, se a pessoa quiser contratar? Uma primeira conversa, né? Eu identifico o que a pessoa quer. Eu vou à casa da pessoa. Tá. Eu não dou preço de projeto por telefone, eu não... Você não sabe, né? Depende da bagunça, depende... Eu não dou preço por vídeo, porque é muito relativo. A pessoa vai mostrar o closet, a pessoa não abre a gaveta, eu não sei o que está naquele saco, naquela sacola ali em cima do closet. Então, organizar a casa de uma pessoa é sempre uma caixinha de surpresas, né? Você não sabe o que vai pular de uma gaveta quando você abre. Sim. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu vou à casa da pessoa, converso, a pessoa me diz qual é a dificuldade dela, né? Ah, ou eu só quero que você organize o meu closet. Eu gostei de muita gente, porque é a casa inteira. E a primeira pergunta é, o que te incomoda mais? Eu tenho que começar por onde te incomoda mais. E daí, depende do cliente. Eu posso dar um valor de tudo, do projeto inteiro. Eu posso dar o valor por cômodo, por dia. Eu tenho como base a diária. Eu cobro por diária. Então, se naquele closet eu vou levar dois dias, são duas diárias para aquele espaço. Entendi. E aí você tem alguém que vai com você? Depende. Depende do tamanho? Depende do tamanho. Quando é mudança, uma coisa que eu faço muito aqui é packing e unpacking. Muita gente que está indo embora, eu faço empacotamento da mudança. Ah, você coloca tudo nas caixas, tudo? Tudo. E a pessoa tem um relatório do que tem em cada caixa. E é tudo separadinho por cômodos. Nossa, que legal. Eu economizo um monte de tempo, né? Muito, muito. Uma das últimas casas que eu fiz, eu faço mais o unpacking, né? A pessoa que está vindo para cá e eu desembalo tudo e organizo. Mas o último packing que eu fiz foi uma família que estava indo embora daqui para Portugal. Então, ela falou, chegando lá vão ter outras pessoas que vão desempacotar tudo e organizar. Então, no final, o feedback dela foi, Flávio, foi perfeito. As caixas chegaram. Você determinou uma cor para cada cômodo. A equipe de mudança fez exatamente isso quando chegou. E a pessoa que foi organizar, né? Desempacotar, não teve dificuldade nenhuma. A pessoa tem um relatório na mão, dizendo o que tem na caixa 1, na caixa 2, na caixa 3. E flui. E aí, a profissional de lá recebeu e só desempacotou e fez a organização. Exatamente. E aí, hoje você atende... Quanto tempo demora, assim, o atendimento? Eu sei que depende, mas leva dias. Como que é? O primeiro atendimento? O primeiro contato com o cliente? Isso. Depende, uma hora, uma hora e meia. E aí, depois você volta para poder organizar. E aí, você oferece os produtos. Porque, gente, ela trouxe até aqui para mim. Eu vou mostrar. Ela tem uma marca própria. Chama FT, que é, né? Flávia Tavares, né? Sim, isso. Isso aqui é um organizador para gaveta. Gente, achei super legal. Olha, ele é... Para você colocar na gaveta, você coloca vários, né? Sim. E aí, você coloca calcinha, meia. Você falou que é pano de prato, né? Na cozinha. Então, você pode ter sua casa toda organizada. Gente, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Eu vou realizá-lo um dia. Vai sim. Exemplo. Uma coisa que me incomoda demais é aquelas panelas embaixo da pia. Que ninguém consegue organizar, né? Eu já tentei, eu comprei caixa. Mas não dá. Chega uma hora e fica bagunçada de novo, né? Você também faz esse serviço. Também tem. Tem organizadores específicos. Hoje tem organizadores muito legais. Perdão. Que funcionam melhor. Sim. É uma dificuldade para todo mundo. Panela e potinhos. Panela e potinho. É o que a gente tem mais dificuldade. Mas tem jeito para... Então, ela trouxe isso aqui, porque aí você oferece também os produtos que a pessoa vai precisar. Ou você diz para a pessoa, ah, eu vou... Você vai comprar nessa loja, né? Eu te sugiro você comprar. Ou você leva o seu próprio, a pessoa também pode comprar do seu, né? São várias coisas. Depois desse primeiro contato com o cliente, eu envio uma proposta para ele. Ele aceitando a proposta. Existe o sinal para começar o trabalho. E daí, eu mando para ele uma lista de produtos sugeridos por mim. Entendi. Nessa visita que eu faço a casa dele, eu só não converso. Eu meço o espaço que ele quer organizar. Tiro fotos. Porque aí eu vou para casa, eu penso no que fazer. E sugiro, ó. Tem esses cabides, cabides iguaizinhos, fica legal. Tem umas cestinhas lindas para botar, né? As cestas a gente sugere... Eu sugiro. Quando a pessoa não tem muita gaveta, as cestas funcionam como gavetas para colocar camiseta, roupa de academia. Então, eu passo uma lista para o cliente de sugestões de produtos e ele pode aceitar ou não. Ele tem duas opções. Eu posso mandar todos os links para ele e ele compra. Ou eu mesma posso comprar os produtos. Eu vou mandar todos 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 os produtos.